Bom dia, pessoal! Para a gente finalizar essa disciplina de ecologia de insetos, eu assumi esse bloco da parte de insetos e antropoceno e vou falar um pouquinho para vocês sobre a parte de extinção e conservação de insetos, o que a gente tem detectado nesses declínios globais e algumas das estratégias, ou pelo menos soluções para a gente lidar com essa parte de conservação. Então essa noção da importância dos insetos e essa noção do declínio dos insetos, essa ideia da extinção, ela não é recente na literatura ecológica, apesar de que nos últimos anos, principalmente 2019 para frente, a gente tem visto uma infinidade de artigos lidando com esse tema, mas eu fiz questão de trazer um mais antigo aqui. Esse aqui é um artigo do Wilson, que é bastante influente, trabalha com as formigas, tem vários artigos nessa parte de conservação e esse aqui, particularmente, ele fala que são as pequenas coisas que governam o mundo, então a importância e conservação dos invertebrados. Então esse trabalho já é bem antigo, mas foi uma das primeiras referências referências para tentar incluir os insetos na lista de espécies ameaçadas, começando pela UCN, e com as razões que vocês já viram durante essa disciplina, devido à importância dos insetos para manutenção de processos e funções ecossistêmicas e serviços, o fato de que reservas, por exemplo, para conservação de invertebrados, incluindo insetos, são relativamente mais baratas, e assim como os custos de manutenção. Então a ideia é que a gente possa incluí-los nesses planos de conservação e manejo e criação de áreas de reserva. Por que conservar os insetos? Como vocês já viram durante essa disciplina, é um dos grupos mais abundantes, um dos grupos mais ricos em espécies, juntamente com as plantas, somam 75% do que a gente conhece da biodiversidade. Essa noção sobre diversidade de insetos é bastante antiga, então tem várias enciclopédias antigas onde já houve essa tentativa de listar quantidade de insetos descrito. Então lá em 1758 a gente já tinha na primeira enciclopédia algo em torno de 2 mil espécies de insetos e hoje a gente gira em torno desse número de 1 milhão de espécies descritas, como vocês já viram aqui na disciplina. Esses insetos já foram usados também para estimar a biodiversidade global, então tem um trabalho famoso do Terry Irving aí, que é bastante criticado também da década de 80, mas que foi uma das primeiras tentativas de usar tanto o número de espécies de insetos, ele trabalhou com besouros, especificidade da dieta desses insetos em florestas tropicais para estimar quantas espécies a gente teria. Então ele trabalhou com essa espécie de planta aqui na Costa Rica, que é a lua erréia, focou especificamente nos besouros, então ele fumegou, bateu inseticida em 19 indivíduos dessa espécie aqui que é gigantesca, triou esses bichos aí e chegou à conclusão que ele encontrou algo em torno de 1.100 espécies de besouros nessa espécie associada às florestas tropicais, 160 eram especialistas na copa e aí ele fez uma matemática muito simples aqui, uma das grandes críticas a esse trabalho, se os besouros representam dois quintos dos insetos e ele tinha 160 espécies que eram especialistas de copa, daria 400 espécies de inseto especialistas na copa só da lua erréia. Dois terços eram insetos de copa, um terço inseto de solo, então ele somou mais 200 aqui e teria algo em torno de 600 espécies de insetos especialistas, né, ou exclusivos aí dessa espécie de planta. E aí fez uma matemática mais simples ainda, né gente, se tem 50 mil espécies de plantas tropicais e todo mundo tiver 600 especialistas, igual ele fez para os besouros, dava 30 milhões de espécies de insetos. Esse trabalho foi publicado numa revista pequenininha, né, uma estimativa, claro, passível de crítica aí, mas ela serviu, né, para a gente observar aí o potencial dos insetos em superar a biodiversidade dos outros táxis, como que a gente já viu, e o nosso pequeno conhecimento sobre a biodiversidade, como a gente já conversou nessa disciplina também. A grande maioria dos taxonomistas estão na região temperada e a maior diversidade está na região tropical. A gente tem muito mais taxonomista para vertebrado do que para invertebrado e é um grupo que não tem muita reposição, né, então quando a gente tem a perda de alguns especialistas, especialistas em besouros, especialistas em borboletas, em formigas, como não tem treinamento, né, e formação de recursos humanos, a gente corre o risco de muito em breve não conseguir identificar, né, essas novas espécies que vão surgindo aí, tá, o reconhecimento das espécies mais antigas. Então, né, alguns trabalhos se seguiram a esse do Herbie para tentar usar os insetos aí para estimar a biodiversidade. Esse aqui é um bem legal do grupo do Novotny, né, trabalhando na Papua Nova Guiné, floresta tropical também, em que ele questiona essa ideia da especificidade, né, com as plantas hospedeiras, como o Terry Herbie fez, e ele falou, olha, a especificidade dos herbívoros em florestas tropicais, ela é baixa, tem muita discussão sobre isso, tá, gente, tem paper que vai para todos os lados aí, mas o que eles viram para a Papua Nova Guiné é que a maioria das espécies eram ou polífagas, né, ou mais generalistas, então não dava para fazer, né, aquela matemática, assim, de multiplicar o número de plantas pelo número de especialistas, mas isso aqui é a estimativa do Terry Herbie, né, algo em torno de 30 milhões de espécies, e aqui a estimativa deles, tá, algo em torno de 4 milhões e 900 mil espécies, né, um número aí bastante menor. Então, a gente sabe, né, que esses insetos participam aí de grandes processos e funções dentro desses ecossistemas, mas hoje, né, a maioria deles se encontra ameaçados aí em algum grau. Então, para as principais ameaças, né, a conservação aí dos insetos, como vocês já viram, introdução de espécies, né, eu falei que eu ia mencionar brevemente aqui nessas aulas, nessa disciplina, tem algumas introduções que são intencionais, como é o caso daqueles usados como agentes de controle biológico, várias dessas introduções são acidentais, né, esses insetos são carreados aí via produtos comerciais, navios, turismo, e o que a gente tem visto é que essas taxas são crescentes com a globalização. Então, isso aqui é um dado de 2018, que mostra as ordens de insetos com maiores números, né, de espécies invasoras com potencial de dano aí, né, aos locais onde elas se inserem, maior grupo, onde a gente tem maior representatividade de espécies exóticas invasoras aí, estão nas formigas, como vocês estão vendo aqui, né, em menóptera, seguido aí de alguns grupos de hemípetra, coleótera, lepidótero e algumas outras ordens aí, tá. Claro que isso vai ter efeitos diretos e indiretos nos ecossistemas, né, então só um exemplo aqui, formigas nativas são facilmente substituídas pelas solenópsias, né, a fire ant, que é uma espécie altamente invasora, tem efeitos indiretos, né, muitas vezes as plantas hospedeiras de herbívoros são substituídas por invasoras, e isso leva, né, diretamente aí a perda de um recurso importante para a alimentação desse grupo. Já vimos os efeitos da fragmentação, né, uma das maiores ameaças que a gente tem à biodiversidade, compromete a estrutura e a função das comunidades, né, através de efeito de borda, presença de espécies exóticas invasoras, redução de tamanho populacional, aumento de isolamento, redução da conectividade, né, dessas manchas, e como vocês viram lá naquela aula, né, de fragmentação, vai afetar diferentemente, né, predadores, grandes predadores, principalmente, os insetos tendem a persistir nesses pequenos fragmentos, mas existem diferenças entre as guildas, né, alguns são mais impactados que outros. Destruição de hábitats, né, já vimos também essas mudanças no uso da terra, uma das principais causas de extinção de insetos, a maior parte da biodiversidade está nas florestas tropicais, e é onde a gente tem menos estudos, né, focando nos insetos aí, com exceção de alguns poucos grupos, para entender como que essa perda de hábitats vai impactar, né, essa riqueza e diversidade desses artrópodes, e como vocês viram também mudanças climáticas, né, esses insetos são profundamente afetados por mudanças, mesmo que sutis no clima, a gente tem diferenças na distribuição, na amplitude da distribuição desses insetos, diferenças nas plantas hospedeiras, né, então mudanças na química, mudanças na morfologia, na área de ocorrência, que vão impactar diretamente, indiretamente, esses insetos, e o que a gente sabe é que alguns grupos podem se tolerar, outros podem se adaptar, mudar a distribuição, mas alguns grupos com certeza, né, vão sofrer declínios aí com essas mudanças no clima. Né, a gente ainda tem muita incerteza sobre isso, tem algumas meta-análises aí mais recentes, mostrando, né, algumas dessas alterações, mas o que a gente sabe é que esse declínio global tem sido bastante reportado. Existe diferença, né, na taxa de extinção, na chance de extinção aí, dependendo da guilda, né, e do grupo aí desses insetos herbívoros, isso aqui é um trabalho mais antigo também, do Dan e colaboradores, mas que eles mostram que aquelas espécies que estão mais intimamente relacionadas com seus hospedeiros, né, as espécies mais especializadas aí, mais restritas, seriam aquelas mais ameaçadas de extinção. Tá, então ele cita aqui que as parasitas, né, e alguns mutualistas aí, especialmente, por exemplo, o sistema das vespas e dos figos, né, que é bem específico aí, estariam mais ameaçadas de extinção do que grupos mais generalistas, né, estão representados aqui como menos especializados, como é o caso de algumas, alguns grupos de borboletas, tá. O que a gente sabe hoje, né, é que além das extinções, a gente tem que lidar com as co-extinções, ou seja, muitas vezes a perda de uma planta hospedeira, né, por razões inúmeras, leva à perda dos insetos associados e vice-versa, né, então muitas vezes a perda desses insetos associados, se são polinizadores exclusivos daquela planta, a gente leva, então, a redução nas plantas hospedeiras também. Então, aqui só um exemplo de co-extinção, né, uma espécie de planta que é tilofora e uma espécie de borboleta que são intimamente relacionadas, né, tem exclusividade aí na polinização e a redução de qualquer uma das duas leva à redução, então, do outro grupo aí associado. Então, estima-se hoje, gente, isso aqui é um trabalho do Carlos Fonseca, né, mostrando aí, desde lá de 2009, né, então, é um trabalho mais antigo aí também, essa extinção silenciosa, né, dos insetos herbívoros nos hotspots de biodiversidade. Então, ele listou os diversos hotspots aqui, a área remanescente, né, desses hotspots, a perda de hábitats, então, vocês estão vendo, são números gigantes aqui, né, isso é usado para classificar esses hotspots para conservação, o número de plantas endêmicas, né, e ele chega à conclusão aí, somando todos esses grupos aqui, que a gente tem algo em torno de 213 a 547 mil espécies de insetos com chance de extinção, né, se nada mudar aí nos próximos anos. Então, muito tem sido falado sobre a defaunação no antropoceno, né, então, vários trabalhos aí da turma lá do Galete, do Dirso, mostrando a importância da perda, né, da fauna de médio e grande porte, quais são as consequências biológicas, ecológicas e evolutivas disso aí. E os insetos, né, gente, eles não entram aí nesse grupo da defaunação devido ao porte menor, mas a gente sabe, né, a importância enorme deles aí para diversos desses serviços ecossistêmicos. Então, essas alterações, né, que a gente observa aí nos ecossistemas, né, como no caso aqui a fragmentação, a criação das bordas, né, a perda de espécies aí, então, aqui vocês estão vendo um fragmento pequenininho, né, um outro aqui, o interior de floresta, é claro que a fauna é completamente diferente, a estrutura da vegetação é completamente diferente, e a gente precisa medir, né, esses efeitos aí a curto, a médio e a longo prazo, né, e os insetos associados, claro, a cada um desses ambientes aí. O que a gente tem visto, né, então, esse aqui é um trabalho, foi um dos primeiros lá, saiu em 2014, né, do Dirso aí, colaboradores, na Science, mostrando, então, né, as reduções que a gente já tem detectados aí nos grupos de insetos. Então, essa figura aqui mostra a porcentagem das espécies de insetos, né, onde as populações estão estáveis, está representada em cinza, aumentando em verde, vocês estão vendo que é, né, uma parte mínima aqui da figura, e aquelas em que os decréscimos, né, já estão detectados aí. Para a ortóptera, por exemplo, a gente sabe que só existe registro de decréscimo, né, nos últimos anos, tá. Para as odonatas, né, então, tem algumas populações estáveis, para a coleóptera, uma menor frequência aqui, mas vocês estão vendo a expressão das barras vermelhas, né, que indica a parte vermelha das barras aí, que indica o decréscimo nessas espécies. Ao longo dos últimos 40 anos, né, então, para quatro grupos aqui, ó, besouros e menóptera, né, incluindo formigas e abelhas, lepidópteras, borboletas e odonata, as libelas, a gente tem registros, né, de perda aí, que giram entre 10% e 40% ao longo dos últimos anos. Esse aqui é um índice global de abundância de invertebrados, né, então a gente tem mostrado aqui para todos os invertebrados juntos um decréscimo entre 1970 e 2010, e aqui somente para lepidóptera, né, então vocês estão vendo a curva mais alta, que é um dos grupos onde a gente tem o maior registro, né, de decréscimo, tá, e ultimamente para as abelhas também. Então, isso aqui eles fizeram a meta-análise, né, a diversidade aí em áreas com baixa perturbação e alta perturbação, esse aqui é o efeito geral, então o que a gente observa é uma redução, né, desses grupos aí nessas áreas onde a gente tem distúrbio, tá, então para a maioria dos grupos aí, a gente tem esse, para a lepidóptera, né, a gente tem esse registro aí de declínios globais na biodiversidade, tá, então aqui só os números do processo, deixa eu voltar rapidinho, 33% das ordens mostram declínio nas populações, para a Inglaterra a gente tem entre 30% a 60% das ordens com declínio, globalmente um declínio de 45% de todas as espécies, tá, essa linha vermelha aqui, e para a lepidóptera, declínios consideráveis aí na diversidade. É claro que o risco de declínio é função de tamanho, por isso que, né, a gente tem tanta publicação aí nos últimos anos a respeito da defaunação, isso é uma coisa histórica, né, gente, a gente perde sempre os organismos com tamanho corporal grande primeiro, muitas vezes são substituídos, né, por tamanhos, indivíduos de tamanho corporal aí menor, isso é natural, mas é claro que os insetos, né, mesmo não estando aí nessas curvas aqui, né, de tamanho corporal grande, como vocês estão vendo, é claro que a gente tem registro, né, aí de declínio para a maioria dos grupos. Isso aqui é uma parte do trabalho do Dirzo, né, em que eles fizeram extinção, fizeram exclusão, né, da fauna grande aí, então removeram através de cercamento, né, lá na sabana africana, esses organismos maiores, né, de tamanho corporal grande e observar os efeitos, então, que acontecem, né, em diversos outros grupos. Então, apesar da exclusão, né, para simular e a defaunação é de organismos grandes, vocês vão ver que esses efeitos vão cascatear para outros consumidores, como vocês estão vendo aqui, tá, e vão influenciar diversas interações que envolvem herbívoros, né, como é o caso da defesa biótica por formigas, a própria herbivoria, né, então aqui tem interações entre animais e plantas, que não envolvem só insetos, né, gente, só herbívoros aí, mas é claro que a gente sabe, né, que vai ter uma cascata aí de efeitos para outros consumidores quando a gente tira esses organismos grandes, tá, então depois dêem uma olhadinha no trabalho lá, que ele mostra de forma bem interessante como que a gente vai ter redução, né, são essas barras negativas aqui, como que a gente vai ter redução aí nessas interações, né, com a ausência aí desses grandes vertebrados. Então, ó, removendo esses animais grandes, tem efeitos em cascatas para outros grupos, os efeitos são positivos só para aqueles animais pequenos, diminui herbivoria, diminui defesa por formigas, diminui a produção de nectares extraflorais, aumenta a prevalência de doenças, reduz micorriso, diminui taxas de transpiração e fotossíntese ao alterar, então, essas comunidades vegetais, né, tudo isso vai ter impacto aí nesses insetos. Então, para finalizar, gente, a gente sabe que hoje, né, aproximadamente um terço de todas as espécies de insetos estão ameaçadas de extinção, então isso aqui é só para mostrar para vocês os principais grupos, né, que estão ameaçados, dá para vocês verem no quadradinho aqui, e quais que seriam os principais governantes ou razões aí desses declínios de insetos. Então, a agricultura intensiva, né, combinada ao uso de pesticidas, que são essas duas fatias da torta que vocês estão vendo aqui, respondem por mais de 30%, né, da perda aí de insetos, tá, urbanização, uso de fertilizantes, desmatamento, tá, que tá aqui, alteração nos ambientes aquáticos, né, aquecimento global, tudo isso tem sido responsável aí por esse declínio de insetos. E lembrando, como vocês viram lá na última aula, infelizmente, né, não são caixinhas separadas, então isso tudo acontece ao mesmo tempo. A urbanização está associada à perda de hábitat, está associada a mudanças climáticas globais, né, e isso vai levar aí a esses declínios nos números, então. Essa revisão aqui, gente, do David Wagner é bem recente também, saiu aí em 2020, tá, tem uma que antecede a essa, que é a de 2019, do Sanchez Bio, a referência está aqui pra vocês, Zona Biológica Conservation, e o que eles fizeram foi avaliar pros grupos onde a gente tem dados, né, o que ele fez foi retomar os trabalhos do Dias, o de 2014, 2015, e esse do Sanchez Bio de 2019, né, e compilar esses dados aí. Então, aqui são os grupos onde a gente tem registros, né, dos declínios por táxi ou por grupo, então, insetos aquáticos, besouros, né, moscas, abelhas e formigas, borboletas e outros grupos. Em cada um dos pontos onde isso foi avaliado, se eu não me engano, dá 73, né, registros aí, a maioria vai estar aqui na Europa, Estados Unidos, a gente tem um único ponto aqui no Brasil, que é pra imenófita, isso aqui é um trabalho com abelhas, tá, né, um pontinho só na Austrália, e dá pra vocês verem como que a região tropical e subtropical tá subamostrada, né, gente. Então, falta a gente contribuir, de fato, com esses dados aí, pra entender melhor esses declínios, tá. E tem uma certa viés, uma certa tendência pra alguns grupos, né, percebam, por favor, a quantidade, né, ou a expressão maior das barras amarelas, né, que envolve imenóptero aí, e isso é principalmente por conta do declínio global de abelhas, né, um dos grupos mais estudados. Então, esse aqui é aquela mesma figura que eu mostrei pra vocês, né, ele retomou esses dados daí, o CN aí, pegando os dados lá do DISO, né, que foram publicados na Science, e registra, né, esses declínios aí pra cada uma dessas obras. E esse trabalho do SEMUES e colaboradores aqui é de 2020 também, gente, eu achei ele legal porque ele põe propostas pra conservação de insetos, né, então, pelo visto, o declínio global já tá bem registrado, e o que a gente pode fazer, né, pra mudar essa situação aí a curto prazo. Então, ele divide, né, algumas estratégias de conservação de insetos por ambientes, né, esse aqui é pra floresta tropical primeiro, então é interessante, né, e talvez essencial manter ambientes de floresta primária intacta, né, pra garantir essas interações aí que já existem nessas áreas protegidas. A presença de corredores, né, pra garantir a movimentação desses insetos aí, a dinâmica de metapopulações e metacomunidades. Vários grupos estão associados, gente, a recursos muito específicos, como é o caso de madeira morta, né, então, tem os cerambicídios aqui, ó, um grupo de besouros, né, que tá muito associado a essa ideia, né, esse recurso aí da madeira morta, então é essencial manter isso, né, nos ecossistemas. Em alguns casos, né, trabalhar aí com o desenvolvimento sustentável, agroecologia, né, ou seja, a gente trabalhar com a exploração desses recursos, mas mantendo esses fragmentos, né, de floresta aí. Plantações que são insect-friendly, né, que eles chamam aqui, no nosso caso, pinheiro, por exemplo, não é, né, tem uma diversidade, eucalipto também não é, tem uma diversidade baixíssima de insetos associados, né, mesmo com o porte florestal, e, né, o que eles falam aqui, remoção, por exemplo, da vegetação exótica, manejo de fogo, né, gente, isso aqui tem que ser muito importante, as florestas tropicais não estão adaptadas, né, não tem vegetação adaptada ao fogo, então tem vários trabalhos mostrando, né, esse efeito da savanização, quando a gente coloca fogo aí nessas florestas tropicais, e manter, né, esses processos aí de regeneração ativa e passiva dessas florestas, né, então isso garantiria, por exemplo, o reestabelecimento das interações. Para as florestas temperadas, né, existe um pouco de diferença aí no que pode ser feito, vocês podem imaginar a diferença que existe, né, entre isso e isso, em termos de biodiversidade. Várias das florestas temperadas, gente, especialmente as florestas de pinos, né, e algumas florestas de carvalho, elas estão associadas a fogo, né, então o fogo é essencial, fogo natural, né, claro, ele é essencial aí para manter, né, algumas dessas, desses ambientes florestais. Plantação, né, lá eles já tem que trabalhar muito com regeneração, já que grande parte da cobertura já foi perdida, mas tem que ser feito com espécies nativas, né, garantir a colonização, né, dessas, e a regeneração, por exemplo, dos pastos abandonados. Mantém, então, né, vegetação aí intacta, a presença daqueles troncos, né, essenciais para alguns grupos, especialmente os besouros. Garantir a complementaridade de recursos, né, então eles colocam aqui, garantir que algumas espécies estão presentes aí, especialmente aquelas, né, que têm exclusividade aí na polinização. Manter a heterogeneidade de hábitat, atividades de mamíferos, né, essenciais aí para os serviços ecossistêmicos. Mesma coisa para o ambiente aquático, né, gente, se a gente quiser conservar esses insetos. Então, eles sugerem aqui, né, a utilização de lagos artificiais, reduzir o impacto de, né, de barcos ou de embarcações aí nesses lagos, conservar a heterogeneidade topográfica, né, os engenheiros de ecossistemas associados a esses ambientes aquáticos, né, eles podem garantir aí a presença, né, e a atuação de diversos organismos que são predadores, né, também os macrovertebrados bentônicos associados aí à qualidade da água. E hoje, pessoal, a gente precisa, quando fala de conservação, precisa de pensar também, né, nos ambientes já alterados. Então, tem formas da gente fazer conservação de insetos, por exemplo, no ambiente urbano, né. Então, tem muito trabalho, como vocês viram lá na outra aula, sobre urbanização. A ideia desses telhados verdes, né, além de garantirem o conforto térmico aí, eles estão associados, né, diversas espécies de insetos estão associados. O plantio de árvores, né, nas cidades aí, tem sido bastante estudado, né, o que plantar, como plantar e como atrair esses insetos, né, a parte da iluminação noturna, tá, gente, tem sido muito estudada, né, isso tem mudado os padrões aí, não só de insetos, né, mas de aves e morcegos também, os padrões de atividade. Então, trabalhar com essa parte verde, né, nas cidades. E aquilo que eu comentei rapidinho em uma aula com vocês, né, para fazer a conservação de insetos, a gente pode trabalhar muito com a ciência cidadã, né. Então, cidadãos aí, eles podem ajudar no registro, né, de abelhas, borboletas. São grupos mais carismáticos, né, gente, mas a ideia é que a gente possa incluir todos os grupos aí, tá bom? Então, hoje a gente precisa, né, de trabalhar com essa parte do ambiente urbano também. Tem vários trabalhos, esse aqui tá na Urban Planning, né, um trabalho aí já de 2021, mostrando como que a gente pode fazer associações, né, entre o ambiente natural e o ambiente urbano, né, dependendo aí da configuração da paisagem. Então, esse cenário aqui, ele é muito mais interessante do que esse cenário aqui, né, onde o ambiente natural, ele tá completamente afastado do ambiente urbano, por conta, por exemplo, de uma área de industrialização. Isso aqui eles colocam para os condomínios, né, quando vai fazer planejamento aí, como que isso aqui é uma situação muito mais ideal, né, comparada a essas outras aqui, onde você consegue colocar em contato, né, áreas que são, por exemplo, agriculturáveis, as áreas de desenvolvimento aqui dos condomínios, mas, por exemplo, o fragmento florestal, né, como que isso vai trazer bem-estar humano aí e garante aí uma conservação, então, da biodiversidade. Então, gente, só para finalizar, né, isso aqui são componentes essenciais de como que a gente tem que fazer esse levantamento dos insetos aí para garantir a conservação. Então, passa, por exemplo, pelo monitoramento, né, a gente perceber essas mudanças aí na biodiversidade ao longo do tempo, inventariamento, quem são os grupos indicadores, né, que permitem a gente aí entender um pouquinho dessas mudanças na biodiversidade, mapeamento, aquelas verificações, né, em grandes escalas aí, tanto a nível de espécies quanto a nível de cobertura espacial, né, desses levantamentos, e isso sendo feito tanto pelos profissionais como pelos cidadãos aí, né, que permite essa ideia do levantamento da biodiversidade. E, finalmente, né, então, isso aqui é a última figura lá desse trabalho do SEMUIS, em que eles sugerem quais seriam as soluções, né, para a gente, então, de certa forma, frear essas extinções de insetos, né, então, o que a gente quer atingir com essa conservação, né, então, essa filosofia aí da conservação de insetos, educação ambiental, engajar a sociedade, né, para que a gente consiga aí algumas estratégias de conservação, tá. E isso passa, por exemplo, pelo redesign, né, como eu mostrei para vocês aí, no caso da urbanização dessas novas paisagens, tem que ter legislação, né, que seja baseada em dados científicos aí, tem que ter um acompanhamento, né, tem que ter investimento em pesquisa, a gente precisa pensar quais são as lacunas do conhecimento e como é que a gente consegue, né, suprir algumas dessas lacunas aí, manejo de áreas protegidas, né, e isso aí vai levar, então, a uma melhor conservação, né, ou pelo menos algumas estratégias melhores de conservação desse grupo e que a gente consiga também mitigar, né, alguns desses aspectos aí associados à mudança do clima, tá bom? Então, gente, aqui eu encerro, né, as aulas desse bloco aí de insetos e o antropoceno, tá, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso aí nos momentos síncronos, tá bom? Obrigada, pessoal!